O H3O vem para reforçar o foco da H3O na população que procura a qualidade, a preço de uso de qualidade, a preço acessível. Essa é a essência da H3O. As tintas normatizadas para uso externo, que portanto são resistentes a sol e chuva, elas são bastante mais caras do que as tintas apropriadas para uso apenas interno. E o H3O vem oferecer uma alternativa acessível e que cumpre rigorosamente todos os requisitos de qualidade para uma tinta externa, completando o leque da Hidratol, que já recebeu outras alternativas mais caras e com funções específicas, como maior lavabilidade ou então acabamento com brilho. O H3O é a tinta acrílica externa, que é resistente, é fácil de usar e é antimofo, por isso o H3O, que o consumidor pode comprar. Ela vem preocupar essa. Quer dizer, a H3O já tinha tinta para exteriores? Tinha, só que eu coloquei. Só que em posições mais nobres, mais caras e tem mais funções. Tem uma que é brilhante, tem uma que é super lavável, tem uma que é de altíssimo rendimento. Mas não tinha uma de primeiro preço. Agora tem. Vocês têm um foco de classe, que é aquele consumidor que não pode. A B, o C, D, vocês têm essa atenção? Não, eu penso que a gente tem que atender a todos. Sim, eu sei. Mas quando vocês planejam... Por exemplo, essa daí é o classe mais lascadinho, mas que quer ficar calzinha. Aí pronto. Eu acho que assim... Quem vai dizer mais lascadinho? O que atende a essa pergunta talvez seja eu explicar assim. As marcas mais sofisticadas fazem uma mídia de horário nobre, caríssima, e vendem latas de tinta de R$ 400, R$ 500, que não são o foco da Dracoma. Não é isso que a gente fazia. Também nós não somos aquela marca que vai estar com a etiqueta de menor preço que existe. Até porque essa, muitas vezes, pode não ser a qualidade suficiente. A gente está no caminho intermediário de um produto que, sem abrir mão de qualidade, é muito acessível. Esse é o foco da educação. Sem abrir mão de qualidade, é muito acessível. Então você pode estar acertando em cheio na classe C, mas a classe B e a consciente faz conta do imposto-benefício, vai estar bem entendida. Porque a gente não tem só produtos básicos, tem produtos de alto desempenho também. E a classe B e E, que tem mais dificuldade de acesso, também consome de vez em quando. Não consome o tempo todo, mas consome de vez em quando. Certamente aspira como produto de boa qualidade. Tem até mais receio de experimentar. Porque se comprar errado, não vai poder comprar se comprar. É até mais cuidadoso quando escolhe a compra que vai fazer.